e chegando aqui pessoal para falar aqui da medida tá desse projeto projeto de uma casa pequena tá eu coloquei aqui a as medidas que estão em azul tá mas rapidamente eu vou explicar aqui esse projeto é desta casa aqui ó que tá agora aqui passando no vídeo só que bacana essa casa uma casa com o telhado aparente ali né com três modelos de telhado né com os pontos mais altos mais baixo da garagem mais baixo olha que linda a casa tá muito charmosa tá muito fofa mesmo mas vamos aqui falar da planta beleza aqui ó começa aqui esse detalhe branco aqui é o veículo aqui um portão de garagem com dois metros e oitenta portão social com um metro a passarela terreno aqui na frente a garagem aqui ó com seis metros e cinquenta e cinco né pegando também o corredor lado tá gente com um metro de corredor você percebe que tem um metro e aqui também tem um metro tá aqui não tem janela desse lado só tem as ventilações dos banheiros a janela do quarto para o fundo outro para frente projeto tá muito top tá aí eu tenho aqui dentro a sala com três por quatro e setenta quatro setenta o tamanho dela aqui tá essa passagem para cozinha um metro e vinte a cozinha tem cinco metros e dez de fundo por dois e cinquenta e cinco de largura tá cozinha no tamanho joia aí eu tenho aqui ó entrando aqui eu tenho aqui um quarto de casal com três metros e vinte por quatro podendo ser maior tá aqui tá quatro mas você você pode fazer maior no caso esse terreno ele é dez por trinta tá tem 10 metros assim na largura por trinta metros de fundo beleza aqui o banheiro suíte a dois metros e vinte por um e oitenta aqui um e oitenta por um e cinquenta setenta nessa quina aqui nesse corte de parede ali e um quarto nessa posição esse quarto ele tem dois e oitenta aqui por três e vinte aqui tá você percebe que é uma casa bem pequena esse quarto é um quarto de três e noventa por três ok ele é ele é cumprido um pouquinho mas tá show ele entra por aqui ó nesse quarto aqui você tem um banheiro entrando aqui social que esse aqui você entra para o quarto aqui saindo aqui ó você tem a lavanderia aqui ó dois e cinquenta podendo ser uma varanda maior mas uma questão de claridade nos quartos que vai ter luz e sol nos quartos aqui a varanda vem até aqui mas é uma questão que você pode fazer maior e colocar nas telhas transparente aqui por cima também que ajuda também fica bacana que é show tá então esse projeto que tá aqui ó o desenho da casa esse que tá aqui passando aqui agora no vídeo essa casa bonita aí nessa cor bacana cor nude gente percebe que o telhado bonito aí tô modelo bem legal voltando aqui para planta ó nessa lateral da casa ó ela tem dez metros e quarenta aqui tá gente ó dez e quarenta aqui desse lado aqui ela já deu dez e setenta porque ela tem um avanço aqui ó tá tem um avançozinho bem creio que de um metro mais ou menos uns 30 centímetros aqui ou até mais alguma coisa assim tá então ela avança um pouquinho ok mas aqui dentro da casa essas medidas lembrando que elas são básica tá gente é necessário aí é descontos de parede tá isso você tem que ver seu terreno cabe certinho ok a gente sempre coloca aqui umas medidas mas dá para construir com elas dá tá só quem quem for fazer nem o profissional que for fazer analisar tudo certinho para ver se realmente tá vai dar certinho no terreno beleza então assim que seria o muro é claro que 10 por 30 é maior né no caso a caso 10 você tem nada nada quase 10 metros na frente e quase 10 metros no fundo tá aqui é só uma ideia do terreno tá é claro que ele é maior na frente é maior no fundo beleza então tá aí mais um vídeo legal aí no canal eu vou ficando por aqui tá volto no próximo vídeo trazendo mais um 3d bacana para você aí se inspirar aí modelinho show aproveite se inscreva no canal se você ficou até aqui beleza abração forte beijão na família e até lá tchau